Catarina, ela demorou demais. Eu tive que esperar o Petruco sair. Vamos, vamos. Ainda tive que vir por outro caminho. Senão o Petruco me veria quando eu passasse de carro pela carroça. Eu conheço a velocidade daquela carroça. Venham, venham, venham. Vamos, vamos, vamos. Pelo menos fechou a porta quando entrou. Badeu, papai. Pensa que eu sou tola. Claro, fechei. Vem, vem. Estou me passa, estou louco. Vem, vem. Vem, Catarina. Alô? Os funcionários já foram todos embora. Como eu já sabia. É, já é fim de tarde. O Batista não volta mais. Você tem certeza. É, mas de todo jeito eu deixei mesmo. que foi Calixto lá embaixo com os olhos bem abertos que é pra ele gritar se acaso seu marido voltar. Quando vai visitar com a Ornelli passam horas e horas. Não sei o que aqueles dois asnos tanto tem pra conversar. Asno. Ela me chamou de asno. Bom, me ajuda a achar a hipoteca da fazenda. Marcelo, ajuda. Me ajuda a achar a hipoteca da fazenda. Esquece que eu também tenho a sua fazenda como garantia, Petrúquio. Não, 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 não esqueça, não. Não esqueça, não. Eu sei que você tentou passar a perna e não conseguiu, mas... Também quando eu botar a mão nesse papel do doutor Batista você não vai mais poder dar entrada no processo que é pra botar eu na cadeia. Tem medo de mim, Petrúquio? Medo, não. Não tenho medo, não. Eu tenho mesmo só. É... É pra ficar garantido. Se fosse só por isso eu não deveria ter vindo. Bem que você merecia ter ido pra cadeia por ter se casado com aquela fera da Catarina. Que mau gosto. É, parece mesmo é uma onça pintada, né? Tá sempre pronta pra dar o bote. E eu também sou uma onça. Não, não, não. Não, não, você parece mesmo é uma flor do maracujá. Ei, moça, serigata de flor de maracujá. Eu vou acabar com tudo. Você vai cantar e esperar. Mas se não é por conta dos papel... dos papel... por que é que é que veio? Pra ficarmos sozinhas. Não basta? Marcela, Marcela nunca dá o ponto sem nó. Não é mesmo? Ai, também eu pensei, Petro, que enfim... Lembra que o Batista já confessou que... que tentou pegar as apólices de Catarina e não conseguiu? É, mas disse mesmo que encontrou, foi o envelope errado. E se ele estiver tentando enganar a todos nós, né? Ó, pão duro do jeito que ele é, certamente. Certamente seria capaz de... de pegar o dinheiro todo só para ele. E se pegou. As apólices estão aqui. Ai, égua. Mas por que é que é que eu não pensei nisso antes? Ô, Petrúquio... Pode deixar que eu penso por nós dois. O que importa... é que com as apólices nas mãos... nós ficamos ricos. Ô, Marcela, se foi você mesmo que disse... que é lindinha que sabia onde é que é que estava as apólices. Não, 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 não. Eu disse que ela pode saber quem pegou as apólices. Tu me indica que pode. Mas se foi mesmo... o asno do meu marido... O asno. Nós nem precisamos mais da lindinha. Não é? Nós pegamos o dinheiro e vamos embora, ricos. Vou embora coisa nenhuma.